A terapia de reposição hormonal, ela dá qualidade de vida para paciente que às vezes é muito sintomática. O problema é que assim, os estudos que a gente tem, que comprovaram aumento de risco de câncer de mama para as pacientes que usaram terapia de reposição hormonal, é lógico que um risco que ele é variável a depender do tipo de reposição hormonal que foi utilizado, eles são realmente isso, muita gente que hoje prescreve a terapia de reposição hormonal advoga que são estudos muito antigos, inclusive com algumas formulações que hoje a gente nem encontra mais no mercado. O problema dessa situação é que mesmo em doses diferentes, ou às vezes em, vamos dizer assim, em composições diferentes, novas drogas, a gente ainda não tem estudo que possa dizer que essas novas formulações são seguras, entendeu? Então assim, às vezes a gente pega lá o paciente, não doutor, mas eu vou usar testosterona em baixa dose junto com estrogênio. Então é algo que a gente tem que analisar, né? A figura que existe do mastologista é que ele é o eterno inimigo da reposição hormonal, né? E que ele abomina. E é lógico, tem alguns colegas que às vezes eles advogam dessa maneira, tem outros que não. E o que eu digo é que a reposição hormonal na paciente na pós-menopausa, ela tem que ser uma relação de risco-benefício. É isso que eu acho que tem que ser, né? Então assim, no contexto da paciente que já teve câncer de mama, infelizmente, até o presente momento, a gente não consegue prescrever reposição hormonal pra ela, mesmo elas às vezes estando muito sintomáticas, porque é proscrito, né? Agora, pra paciente que está numa situação de uma menopausa, nunca teve câncer de mama, o que a gente tem que analisar é analisar a paciente. Então avaliar, por exemplo, a questão da história familiar, os hábitos de vida. Uma coisa muito clara, assim, tem paciente às vezes que chega, senta na nossa frente desesperada, porque não aguenta mais, ela não dorme, ela não tem vida sexual, ela não produz no trabalho, ela chega e fala, minha vida acabou, né? E aí o ginecologista vai lá e prescreve pra ela reposição hormonal, como uma maneira de tentar melhorar, né? Que é o esperado do ginecologista. E ela chega às vezes desesperada na nossa frente, assim, meu Deus do céu, né? O meu ginecologista prescreveu, e agora? Pra que lado eu vou, né? Eu tomo e melhoro meu sintoma, ou eu vou ter um câncer de mama. E o que eu digo é que, assim, às vezes a paciente, essa mesma paciente, ela senta na minha frente e ela tá obesa. O risco, por exemplo, da obesidade na pós-menopausa pra câncer de mama é muito maior do que, por exemplo, a reposição hormonal, né? Então, assim, eu viro e falo às vezes, olha, eu não estaria só preocupado com a reposição, eu estaria preocupado mais com a obesidade, mas também com a situação como um todo. Então, existem pacientes, às vezes, que você pega lá, ó, essa paciente tem um baixo risco, né? Vitalício pra câncer de mama. Durante a vida, a gente analisa isso tudo e fala, ó, será que talvez pra essa paciente o benefício que ela vai ter talvez não seja muito, vamos dizer assim, muito maior do que o risco? Então, é um tema muito polêmico, né? A paciente não chega, por exemplo, preocupada em tomar álcool. Álcool em excesso, o risco também é maior do que uma terapia de reposição hormonal. Mas hoje em dia, infelizmente, assim, a gente não tem estudos que sejam robustos a ponto de a gente vir e falar, ó, é uma... A gente pode mudar a nossa conduta a partir disso aqui, dessa evidência, né? Com essas novas formulações ou doses, né? A gente ainda considera como um fator de risco.